E aí galera, pra você que vai ver o vídeo agora, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, não se esqueça, ative as notificações, comenta aí que o seu comentário é muito importante pra gente, certo? Vamos lá por vídeo sem enrolação. E aí galera, pra você que quer ver o saldo e o extrato, né? E os boletos de cobrança, se alguém pagou ou não fez o pagamento, você pode ver aqui. Hoje eu vou ensinar pra vocês como ver no Bradesco aí, no seu computador, como ver pessoas que pagaram, os pagantes, certo? Vamos ver aqui na tela do computador, é muito complicado você falar com o Bradesco, né? Você ligar pro Bradesco, porque ele não dá muito suporte, né? A gente fica meio perdido. Eu de tanto ligar, aprendi essas funções aqui e mexendo também, né? E hoje eu vou dar essa dica pra você. E já que eu tô dando essa dica aí, você clica aí em gostei e se inscreva no canal, e comenta aí se você usou essas funções, certo? Deu certo pra você. Vamos pro vídeo. Já aqui dentro do Bradesco, né? No site do Bradesco, eu vou deixar o link da descrição do site aqui do Bradesco, certo? Pra você não ficar caçando aí na internet. No link da descrição aí embaixo. E vamos lá. No caso, gente, aqui, você... Geralmente eu entro por a empresa, né? Você pode botar sua agência aqui e sua conta. Vai entrar do mesmo jeito, certo? Aqui eu entro por a empresa e eu aperto aqui, ó. Empresas para a sua empresa. E empresas e negócios. Eu vou aqui nessa opção aqui. Aqui eu clico em acessar minha conta. E aqui eu vou digitar minha senha, né? O usuário e a senha normal. Como qualquer site aí. Já aqui dentro do sistema do Bradesco, né? Do site, no caso, eu vou mostrar pra vocês onde vem o saldo e o extrato, certo? É muito fácil. Aqui em saldo e o extrato, né? Tá na cara, né? E aqui, geralmente, eu vejo o saldo, né? Vejo onde está o saldo. Aqui eu vejo quanto eu tenho na conta. Você vai clicar aqui, só pra você fazer clicar. E já vai aparecer aqui o saldo, né? E tudo. Conta a poupança, investimentos. Aqui normal. Você volta aqui por... Você pode botar aqui em cima ou aperta aqui em saldo e extrato. E no caso, gente, e eu vou fazer o extrato. Gente, sempre eu gosto de aqui, ó. Extrato dos últimos lançamentos, certo? E o saldo do período também. Eu gosto de botar por período, né? Que eu vejo tudo já completinho. Eu vejo por período, do começo do ano, qualquer mês. Aqui você pode botar de qualquer mês a qualquer mês, certo? Vai dar certo. Não esqueça de clicar aqui, ó. Todas as contas, pra ficar essas duas opções marcadas, certo? No exemplo, eu vou tirar de agosto, tá? Vou tirar de junho, no caso. Aí só você bota o mês aqui. Ou o período, né? E você já viu aqui tudo certinho. No caso, se você quiser ver completo, né? Os mais novos aqui vão mostrar todos, né? Aí você vai, desce lá embaixo e clica aqui, ó. Últimos lançamentos. Aqui você vê tudo, tudo. Lançamento do primeiro, não. Não, do mês, né? Que você puxou até agora. Você vê tudo aqui. Aqui, no caso, foi o status que eu ensinei pra vocês como ver o status do Bradesco, né? Vou voltar aqui para o site normal do Bradesco. Volta aqui. Clica nesse Bradesco aqui. E pra você que gerou o boleto e quer saber se a pessoa pagou ou não, é os pagantes. Vou ensinar aqui. É muito fácil. Como eu falei pra vocês, é uma coisa que eu liguei muito pro Bradesco pra aprender isso. E até a ligação é meio complicado você ligar pro Bradesco. Aqui, gente, pra ver a cobrança dos boletos que você gerou e as pessoas pagaram, você clica aqui em cobranças. Você tá aqui em cobranças e você clica aqui, ó. Consultar relatórios. Aqui embaixo. Consultar relatórios. E aqui, gente, tem a conta aqui, a primeira, né? Você bota na segunda, ó. Extrato. Nesse pontinho aqui. Você bota sempre na segunda opção. E aqui, você vai na terceira opção aqui, ó. Títulos pagos por negociação, certo? Você vai aqui em títulos pagos por negociação. Clica aqui nessa lupinha. E aqui vai aparecer nessas opções aqui, né? No caso, você deixa em todos aqui o jeito que está. Bota, né, o tempo que você quer. Eu vou deixar aqui uma coisa bem clara, né? Muita gente que não sabia, não sabia até dois meses atrás. O banco, se você gerar 12 meses, né? Se você gerar, um exemplo, 12 boletos, né, no ano. Ele só vai dar essa coisa aqui. Em dois em dois, beleza, ele apaga o boleto, viu, gente? Vou deixar bem claro. Em dois em dois meses, ele apaga o seu boleto. Não fica esperando a pessoa pagar, não. Você tem que ser cuidado. Você sempre tire o extrato de mês em mês. E faça isso de mês em mês. Porque em dois em dois meses, ele apaga o boleto. No caso, gente, eu cheguei em junho, né? Eu gerei o boleto de janeiro. Em junho, eu queria o relatório e não saía, não saía. Aí eu liguei para a central e eles me falaram que é isso. Em dois em dois meses, o boleto é a escolha do sistema, certo? Deixar bem claro isso para vocês. O problema do banco, eu não gostei. Aqui você botar a sua data. Eu vou botar aqui um exemplo. É mês de agosto, né? Está aqui primeiro. Do primeiro que nós estamos em agosto agora. Só um exemplo. Você pode botar qualquer data. E hoje é 17. Aí você clica em buscar. Só isso. Pronto. Aqui são todos os pagantes, né? Uma lista aqui. Eu gerei boleto para esses pagantes aqui. E eles fizeram o pagamento. Tudo normal, certo? E aqui você pode imprimir, né? Imprimir ou salvar o documento, né? Para você salvar o documento, você clica aqui, ó. Salvar como arquivo. Aqui eu sempre boto em PDF, né? PDF. E exportar o arquivo. Se ele não aparecer aqui, você clica aqui, ó. Clique aqui. Pronto. Ele já está salvo. Você só clica em OK. E vai estar salvo se seu contador pedir alguma coisa. O extrato de quem pagou ou o seu patrão. Você só faça isso, certo? Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. É muito fácil mexer no Bradesco. Mas ele não tem muito suporte, né? A verdade é essa, né? Você tem que ir lá no banco. E a última coisa que o Jair me ensinou, eu não lembro de nada. Eu tive que ligar e quase não conseguir a ligação. Porque eles pedem muita coisa, né? Muito obrigado aí por ver o vídeo e se inscreva no canal. E comenta aí se você gostou do vídeo.